Hoje nós vamos falar talvez sobre um dos melhores e mais seguros investimentos que dá para fazer no mercado de skins de CS, caixas. Eu sempre venho aqui no canal trazer para vocês ferramentas que ajudam aí no dia a dia de um trader de skins de CS. Uma das ferramentas que eu mais tenho utilizado para skins e adesivos é o Price Empire. Mas como eu estou com uma meta de no ano que vem comprar pelo menos 15 mil caixas de CS, hoje eu vou dar para vocês uma palinha das minhas pesquisas recentes e ferramentas que eu vou utilizar aí para me apoiar nessa nova caminhada como investidor de caixas. Eu não quero investir apenas skins de CS, no ano que vem eu quero estar muito mais focado também em caixas, capsulas e adesivos. E sim, aquela série do zero ao milhão está pausada porque o mercado estava se comportando de uma maneira complicada para quem queria ganhar na compra. Digamos que recentemente está sendo complicado escolher os itens certos e eu tirei um tempo para analisar um pouco melhor todas as caixas, capsulas e adesivos de CS e já selecionei algumas vencedoras que eu vou começar a investir daqui para frente. Ao mesmo tempo também estava comprando diversas skins para o inventário, skins de facas, luvas e isso vai uma grana boa, né? Então eu não estava com muito dinheiro sobrando, digamos assim, para estocar novas caixas ou comprar adesivos. E também não estava acreditando muito nos adesivos. Mas as caixas eu acredito muito, eu analisei cada uma dessas 40 caixas do CS e eu cheguei em 3 que serão as minhas favoritas. Eu vou revelar para vocês em breve, mas não nesse vídeo. Nesse vídeo, na verdade, a gente vai estudar o retorno sobre o investimento e a lucratividade possível que cada caixa do CS oferece para a gente. Baseado no preço da caixa, no preço para abrir a caixa, que é o preço da chave e o preço das skins que essa caixa pode dropar. Antes da gente partir para a ferramenta, tem dois locais que eu olho o preço de caixas de CS. O Steam Market, obviamente, que aqui basicamente tem giro muito grande de caixas. Tem uma grande oferta, uma grande demanda. Pessoas compram muitas caixas no próprio mercado da Steam, apesar de aqui elas serem mais caras. Então por isso, o meu segundo site como base para preço de caixas é o Buff 163. Vocês viram que a Fracture, por exemplo, estava R$2,90 na Steam, no Buff está R$1,90. Então existe uma diferença muito grande, que o Buff 133 é um marketplace de skins fora da Steam, onde você pode retirar o seu dinheiro, se você for chinês, no caso. Então essas variações no preço são basicamente o que a gente conhece como o Spread. O Spread da Steam para outros marketplaces é muito grande, tá? Enquanto aqui uma caixa está custando R$2,87, R$2,90. Essa mesma caixa está sendo vendida aqui no Buff por R$1,92. Portanto, a primeira coisa, se você quer investir em caixas, é você usar um marketplace fora da Steam. Olha o tanto que você iria lucrar se você já estivesse comprando fora da Steam. Se você estivesse comprando na Steam para depois vender um marketplace, olha o tanto que você iria perder. Eu não estou falando que olhar a trend do preço, olhar o gráfico de valorização na Steam, seja ruim. Pelo contrário, é ótimo você conseguir estudar o preço de uma caixa aqui pela Steam, para você determinar se ela está em um momento de queda, se ela está em um momento de ganho, se está em uma boa hora para você comprar ou não. Essa caixa mesmo a gente descobre que o pico dela foi R$5,95 aqui na Steam e caiu muito. De R$5,95 para R$2,90. Então significa que o mercado realmente está em uma tendência de baixa até o momento de agora. Mas isso aqui pode ser revertido e a gente pode ver a caixa subindo de preço. E para ajudar a selecionar quais caixas são boas, quais caixas são ruins, eu estou utilizando muito esse site aqui, que é o csroi.com. Estou tentando entender ele cada vez mais, porque tem uma página aqui que eu achei muito auto-intuitiva e muito bela, é quando você clica na ROI percentage de um item, de uma caixa no caso. Olha só esse gráfico que ele gera, esse simulador de drops, que incrível, que intuitivo, que maneiro. Porque você tem ali na sua cara a chance dos itens azuis, né, dos itens da raridade mais rara, dos itens lá que você realmente quer pegar, que são os itens raros, as facas. E esse site calcula para a gente o profit, ou seja, o lucro, que você pode fazer matematicamente abrindo essa caixa, e o retorno sobre investimento, o ROI. Mas vamos entender um pouquinho melhor esses termos. Lembra que eu falei que se a gente pegar o preço da caixa, o preço para abrir a caixa, que é a chave, e comparar com os itens que essa caixa dropam, a gente consegue saber se é uma caixa boa, se é uma caixa ruim, mas é muito complexo você, por exemplo, criar uma planilha e colocar cada um desses itens e calcular o preço deles em cada float possível e calcular a porcentagem dos drops, que não é algo explícito. Na realidade, está completamente implícito aqui a porcentagem de drops de cada item. Mas então o que esse site do CS Roy faz? Ele é como se fosse uma inteligência artificial. É uma data base que calcula em tempo real exatamente o preço da caixa, da chave, dos drops, compara com as porcentagens de drops dentro da caixa e dá para a gente alguns números. Mas vamos aqui nas perguntas frequentes do site para a gente entender como é que esses números estão sendo calculados. Olha só, galera, nas perguntas frequentes que são o FAQ aqui do site, eu deixei duas perguntas e respostas muito interessantes para a gente entender como é que esse site funciona, como é que ele gera para a gente aí essas informações. Então, o que basicamente, o que são ROI e porcentagem de lucro? ROI significa retorno sobre investimento. É o valor médio que você pode esperar ao abrir uma caixa. Por exemplo, se a caixa custa R$10 e tem um ROI de 50%, ele vai retornar, em média, R$5 por caixa. Já a porcentagem de lucro de uma caixa é a chance de você abrir um item mais caro do que a caixa. Então, por exemplo, se a caixa custa R$10 e a porcentagem de lucro aqui no site calculado dessa caixa é 10%, então, em média, você precisa abrir 10 vezes uma caixa para conseguir um item que custa mais do que esses R$10 da caixa. E, bom, como é que esses números são calculados? É bem complexo, mas a gente tem aqui a probabilidade de cada float. Então, por exemplo, Factor Neo 3%, Minimal Air 24%, Field Test de 33% e assim por diante. Resumindo, é aquilo que a gente falou, a chance de dropar os itens e o preço deles. Então, o que o site mostra para a gente que é bem interessante aqui e que a gente pode, principalmente, olhando com os preços do Buff 163, entender. E que a gente pode entender um pouco melhor ainda o valor real se a gente coloca aqui Buff 163 em vez de Steam, tá? A gente vai encontrar aqui as caixas que têm o maior retorno sobre investimento e as caixas que podem te oferecer o maior profit. Só que não necessariamente essas vão ser as melhores caixas para você investir a longo prazo. O site mostra, na realidade, as melhores caixas para você abrir. Porém, eu não tenho certeza se esse site está 100% correto e 100% fiel. Mas talvez esse site seja muito útil para a gente entender o que não abrir. Uma caixa que eu acho que é interessante, que as pessoas gostam de abrir muito hoje em dia. A caixa Spectrum, onde tem Butterfly Doppler. O site não está conseguindo levar em consideração os drops raros da Butterfly Doppler. Que são Safira, Ruby e Black Pearl. Ou seja, eu, possivelmente, no futuro, se fosse fazer algo desse tipo, faria diferente. Levaria em consideração outros drops também, não apenas os drops normais. O site está fazendo errado, se a gente for parar para pensar dessa forma. Ele tinha que estar considerando também, em algumas caixas que dropam itens raros, esses drops. Como as Doppler Gems, como a Emerald, né? Nas Gama Dopplers. Mas não deixa de ser uma ferramenta ruim, porque aqui você consegue visualizar de uma forma muito simples, quais são os melhores drops de uma caixa. Por exemplo, a gente tem aqui uma caixa que eu acho bem interessante, que é a Revolver Case. Vamos olhar aqui os itens que ela pode dropar. E por que eu acho essa caixa interessante, na verdade? É porque as pessoas tentam dropar Karambits Blue Gems abrindo ela. Então, olha só, a gente tem aqui o drop da Karambits Blue Jam. A caixa Revolver é a caixa mais barata que dropa essa faca. Só que o site nem consegue calcular como seria o preço aí de uma Blue Jam nessas porcentagens, né? Só que a gente pode analisar outras coisas com todos os itens que dropam nessa caixa de uma forma bem organizada, né? Eu gostei desse layout. Agora, dá para confiar que essa porcentagem de ROI aqui indica que a CSGO Weapon Case 2 é a melhor caixa? Não dá para confiar, na verdade, galera. Essa não é de longe, assim, não é a melhor caixa para você abrir. Se a gente tenta ver pelo Profit Percentage, né? O porcentagem de lucro. Também não temos as melhores caixas aqui. Não é a Weapon Case 1, não é a Esporte 2013. Então, eu estou aqui quase como um Sherlock Holmes para recomendar esse site, mas criticar ao mesmo tempo. Eu faria de uma forma diferente. Eu faria de uma forma melhor. Na realidade, eu estou com um projeto para o ano que vem. Eu não sei ao certo como é que vai ser. Mas eu estou com um projeto de criar uma página aí de uns guias, talvez, no meu próprio perfil da Steam para vocês, igual eu falei recentemente aí das facas Diamond Jam, escrever uns tutoriais em português para a galera. Se não dá para ter certeza qual caixa abrir nesse site, talvez a gente possa saber qual caixa não abrir, que seriam as caixas que têm a pior porcentagem de lucro. Então, aqui o site fala que a Gama 2 Case é a pior. Aí a gente vem e carrega e a gente entende que o site não está, novamente, considerando os drops raros de Gamma Doppler. O site não está considerando Emerald na Baioneta, Emerald na Flip e nas outras facas aqui, como a Gut, que a gente tem nessa caixa. Essa, na realidade, é uma caixa interessante para se abrir. Você pode pegar Carambit Emerald, você pode pegar M9 Emerald. Diga-se de passagem, é uma das caixas que eu investiria, inclusive. A Gama ou a Gama 2. Pensando assim, sei lá, para um amador, esses gráficos aqui estariam bem legais. Sem nem calcular porcentagem de retorno, porcentagem de profit. Só essas imagens animadinhas aqui, onde você consegue saber quais skins podem dropar na sua caixa. E a porcentagem das skins é algo que já ajuda demais se você é, por exemplo, uma pessoa que gosta de abrir caixas. Porque essa daqui é a Weapon Case, a caixa mais cara do CS. E se você nem sabe direito a porcentagem que essa caixa pode te dropar certo item, já que a Steam é meio falha, né? O CS, o Case Opening, o unboxing do CS, é meio falho. A não ser na China, que lá realmente eles têm a porcentagem correta, tá? Mas você não sabe, cara. Qual que é a porcentagem de você dropar? Uma AWP Lightning Strike dentro de uma caixa dessa. Uma caixa que custa centenas de reais hoje. Pois bem, aqui com esse site você vai saber que a chance de você dropar uma Lightning Strike é 10%. Então fica a dica de uma ferramenta pra você poder utilizar aí, caso no futuro você vai ou abrir caixas, ou investir em caixas, porque você pode saber exatamente a porcentagem do drop de cada um dos itens dentro da caixa. Em breve, mais vídeos a respeito de caixas, mas focando no lado do investimento da parada, de botar o dinheiro e ver a caixa subir de preço no longo prazo. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!